E aí pessoal, hoje estamos aqui na Toyota e nós vamos falar desse carro aqui, o híbrido mais vendido da Toyota, Corolla Cross XRX, e esse aqui é o novo, 2025, e eu vou trazer aqui as mudanças que esse carro teve, tá bom? Vamos lá! Uma mudança que eu acho que vocês devem se acostumar é essa sigla aqui, Heavy, né? O que significa, gente? É o híbrido que não é plug-in, e o híbrido plug-in vocês vão ver, P-Heavy, que significa híbrido plug-in. Então tem o EV, que é o 100% elétrico, né? Veículo elétrico, Heavy, que é o híbrido que não precisa ir na tomada, e o P-Heavy, que é o híbrido plug-in. Então se acostuma com essas siglas que vocês vão ver bastante. Mas vamos lá pessoal, vamos falar desse carro aqui hoje, eu tô aqui com o Toyota Corolla Cross 2025, o novo Corolla Cross. Teve um facelift, você vê já aqui, ó, parte de farol mudou, você vê que a frente também, ó, tá bem mais bonita. Essas grades aqui, gente, pessoalmente, tá muito legal. Fica, na verdade não é uma grade, né? Ela tá inteiriça junto com o para-choque. Então acabou a grade, e agora é uma peça única. Aqui também, bem diferente, ó, é um cinza bem bacana. Aqui tá o símbolo aqui, com os radares, e ó, farol dele. Tem LED, e a seta dele, ó, dinâmica, cara. Olha aí, farol, é um novo farol, tá bom, gente? Esse aqui é o top de linha da categoria. Cara, o carro tá diferente, agora sim. Vamos falar agora aqui do coração dele, e eu vou falar aqui todos os preços pra vocês, tudo isso daqui a pouquinho. Motor dele já é aquele velho conhecido aí, 1.8, aspirado Flex, esse aqui é um diferencial da Toyota, né? 101 cavalos no etanol e 98 cavalos na gasolina, e dois motores elétricos que estão aqui, e um embaixo, de 72 cavalos. Potência combinada dos dois motores, 122 cavalos e 16.6 kg de torque. E o consumo desse carro, gente? Tá aqui, ó, consumo cidade, 12.5 no etanol e 17.7 na gasolina, e consumo estrada, que é o pior cenário, tá? De um híbrido ou de um elétrico, 10.1 no etanol e 14.6 na gasolina. Então você vê que é um carro aí, bem econômico. E quando você começa a entender como funciona um carro híbrido, você consegue economizar mais, tá bom, gente? E chegando aqui agora, ó, na lateral do carro, você vê que ficou bem bonito esse grafismo novo dessas rodas, é aro 18, já vou mostrar ali pra vocês. Ficou muito bacana. E aqui, ó, vocês veem que eles sinalizam que, ó, aqui não vai tomada, que é o heavy, tá bom, gente? Entre esse do carro, 264, e essa roda aqui, ó, aro 18, 225, 50, 18. E, ó, top, né? Bacana. E agora, na traseira aqui, teve uma mudança muito legal, que eu vou compartilhar com vocês. A lanterna do carro também ficou bem bonita. Eu achei que ficou legal, teve uma leve mudança. Agora aqui, ó, vou botar o pé aqui embaixo, ó. Vamos ver? Olha aí, ó, a mala agora ficou elétrica, gente. Faltava nesse carro, hein? Muito legal. Uma mala aí, ó, de 440 litros. Isso aqui, gente, não é acessório, tá? Nessa versão top de linha, XRX, vem de fábrica, beleza? Não sei até quando, mas tá vindo. Muito legal. E aqui, ó, você aciona aqui, ela já vai baixar. Ou se abre na chave também, ou aciona lá dentro do carro. E a marmita, que é o que falam tanto, mudou alguma coisa? Vamos lá, gente. Ó, tá aqui, parte de baixo do carro. Cara, eu vou ser muito sincero, isso aqui não me incomoda. Eu acho que a galera pega muito no pé da Toyota desse carro aqui. É, falando de marmita, cara, eu nunca deixaria de comprar um carro desse aqui por causa disso daqui. Eu acho que vai de cada um. Mas eu deixaria, sim, uma questão que tem lá dentro, que eu já vou mostrar pra vocês que mudou. E agora, sim, ponto muito positivo. E mais uma vez aqui, ó, have, XRX, have, que é a questão dele ser um híbrido e você não precisa plugar na tomada. Vamos lá pra dentro do carro agora? E agora vamos entrar no carro, gente. Começar com uma porta aqui, ó, soft touch. Aqui tem um plástico e aqui um couro, ó. Muito bacaninha, muito bem acabado. Bem gostoso aqui também, é o toque. E o interior do carro é daquele jeito que vocês conhecem, todo clarinho. Vou te falar, é bonito. Pode ser que você tenha que ter um cuidado maior? Sim. De repente blindar o seu couro, mas que é bonito, gente. É, tá bom? Vamos lá, vamos entrar aqui, vou mostrar pra vocês aqui a parte interna. O banco também aqui, ó, tá regulado pra mim, tá? Tenho 174, ó. E aí tem uma distância aqui bem bacana. Esse banco também, do Toyota, né, do Corolla, é, tanto o cross como o convencional, o sedã, é bem largo. Então, assim, gente, ele é muito macio, tá? Quem andou em um, quem tem em um, sabe bem o que eu tô falando. O entreiço do carro aqui não é dos maiores, 264, então, o túnel também aqui não é plano, tá? Você tem aqui, ó, talvez aqui uns quatro dedos, mas é um espaço ok. Tem aqui também, ó, parte do ar-condicionado traseiro e aqui também dois USB tipo C. Ventilação traseira aí, ó, o tapete também dele, por ser híbrido, é azul, isso é uma coisa muito legal. E aqui o banco pra frente, sim. Espaço, gente, bem legal, bem honesto. E a parte do teto desse carro, você vê aqui, ó, que ela tem um relevo. Por quê? A cortina não é elétrica, tá, gente? Ela corre aqui dentro, ó, e aí você tem aqui, ó, um pouco abaulado, mas aqui é onde você tá com a cabeça aqui real, não pega nada, tá? Diferente um pouco do Corolla Sedan, né, porque ele já é bem mais baixinho. Então, quem tem um Corolla Sedan sabe que um teto, né, o Altis Premium, ele é bem baixinho. Esse aqui é o XRX, é o Corolla Cross, tá bom, gente? Muito bacana. Agora vamos lá pra frente. E chave na mão, vamos abrir o carro, retrovisor do carro, ó, rebatimento. Isso aqui também é muito legal. Vamos lá, vou mostrar esse carro agora aqui na parte da frente, que foi a mudança aqui que eu achei mais bacana algumas, tá? Banco elétrico. Esse aqui, top de linha já tinha, né? Somente do lado de cá, do lado de lá não tem. Aqui também, ó, mesmo acabamento lá de trás, soft touch, cor aqui, completinho os comandos aqui, tudo certinho, muito bacaninha, bem funcional. Aí já começa a mudança. Aqui, essa luz, ó, não tinha, gente. E ficou muito legal. pessoalmente, é muito bacana. Gostei bastante. Vamos entrar no carro aqui, ó. Quer dizer, na verdade, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Olha só. Essa aqui foi uma outra mudança. Cadê o freio de pé? Sim, gente, graças a Deus, isso é uma coisa que eu falei pra vocês que me incomodava nesse carro. Marmeta ali atrás? Não. Mas o freio de pé, isso aí eu achei que era um pouco ultrapassado. E agora, veio pra cá, ó. Freio de mão eletrônico, né? Com auto-hold. E agora você consegue ter o auto-hold por causa do freio de mão eletrônico. Então, você vê um carro de duzentos e poucos mil, não ter auto-hold, isso é uma coisa que eu acho que a Toyota pecava, tá? Isso aqui é até a minha opinião. Quero saber a sua opinião e coloca nos comentários. Vamos lá, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, regulagem do facho do farol. Aqui, farol alto automático, tá? Adaptativo. Então, quando você tá na estrada, quando tá tudo escuro, isso aqui funciona muito bem. Ele aciona sozinho e quando aparece alguém na sua frente, uma moto, um carro, uma lanterna, alguém te ultrapassa, ele desativa. É muito bacana. Aqui, ó, é o trip e aí já começa a mudança também, gente, que é esse painel. É um painel, gente, bem bonito. Antigamente o trip era aqui e agora com o painel ele tá todo digital, isso aqui mudou bastante. Vou mostrar pra vocês, ó. Agora você consegue alterar o layout do painel. Então, tá vendo? Muito bacana. Vou trocar aqui os modos também aqui, ó. Agora você vê ali no painel uma mudança maior. Olha lá, ó. Power, ó, Eco e também Normal. Tá vendo? Então, ficou muito bonito. Eu achei que ficou bem legal. Vermelhão aí. Aqui também é a parte do piloto adaptativo. Então, aqui você consegue botar a distância do carro, né? Você consegue setar mais próximo, mais longe. Então, muito legal. Aqui também é o auxiliate de faixa. Isso aqui é muito bacana. Agora, com centralização de faixa. Também é bem legal. E aqui todos os comandos aqui, normal que você consegue mexer no painel também. Rádio, tudo isso aqui, ó. Que é os comandos que não mudou muito. Tá bom, gente? Aqui também a parte do controle de estabilidade. Aqui também é um modo, ó. Pra você quiser andar somente no EV. Não quiser que ele mude pra entrar na combustão. Você consegue. Porém, você anda muito pouco. Talvez aí vai dar aí uns, sei lá, três quilômetros com a bateria cheia, tá, gente? E depois logo a combustão entra também. Porque é uma bateria pequena. É uma bateria de 1.3 kW. Então, é uma bateria pequena. Não dá pra esperar muito. Pra andar muito tempo somente no modo elétrico. Não tem jeito. É o que tem. Beleza? Aqui, ó. Carregador por indução. Também bem legal. Aqui o USB, ó. Pra você conectar junto a multimídia. Multimídia do carro. É aquela aí. Também bem bacaninha. Eu acho que poderia melhorar. Quer ver, ó. A resolução. Olha a câmera de ré aqui, ó. Tá vendo? Não é uma resolução assim. Poderia ser melhor, tá, gente? Pelo valor do carro, eu acho que poderia ser melhor. Ar-condicionado também dual zone. Então, isso é uma coisa muito legal. Que tem no top de linha. Aqui, ó. 17. Vou botar aqui. Eu tô com frio. Ah, mas a minha passageira tá com calor. Então, ela vai e aumenta aqui pro lado dela, pro meu lado. Então, isso aqui é uma coisa também que é muito bacana. Aqui também porta-trecos, ó. Aqui também tem outro. E aqui também tem uma tomada pra carregamento. Tá bom? O banco do carro, gente. Tá vendo? Agora vocês vão conseguir entender aqui, ó. Bem largo, bem macio. Olha aqui a aba, ó. Realmente, cara. O banco da Toyota é um banco muito confortável, gente. Isso aqui eles não economizam. É no banco desse carro. Então, muito legal. Painel do carro. Aqui é soft touch, ó. Mas aqui já é um plástico duro. Tá vendo, gente? Esse carro aqui, você vê que o Toyota, né? É o Autosprame, o Corolla Autosprame Sedan também é macio aqui. E esse carro é derivado dele. Então, também é uma coisa que eu não entendo porque não vem aqui soft touch e no Corolla Cross, mesmo no top de linha, é plástico. Tá bom, gente? Mas, ó. Um carro muito bacana. Teto do carro não é panorâmico. Teto solar, ó. Também é uma coisa que, pelo tamanho do carro, eu acho que ficaria bem bonito vir com um tetozão panorâmico. Retrovisor dele também, ó. Fotocrômico. Então, você não vai te incomodar ali o farolzão alto atrás de você. Ah, outra coisa que esse carro aqui ganhou também, ó. Sensor de ponto cego, gente. Aqui, ó. Não sei se vai dar não pra vocês verem, ó. Mas aqui, ó. Agora dá, ó. Isso aqui também é uma coisa que ajuda pra caramba. E esse carro aqui agora ganhou. Eu queria falar uma parte da motorização desse carro. Tem gente que acha que, ah, porque o motor é muito manco. Ele não é um motor rápido. Eu posso falar que eu já tive um. Mas manco não é, não, tá? É um motor ok. Vamos pensar assim. Motor ok não é rápido e nem manco. É um motor ok pro carro. Atende aí bem. Mas, claro, se você quiser um motor mais potente, aí vai pro XRE, que aí são 177 cavalos. É um motor mais forte, sim. Mas, cara, esse motor aqui pra cidade, gente, entrega tranquilamente aí. Você vai andar com o carro de boaça, tá bom, gente? E agora eu vou deixar aí os valores aí, ó. Todas as versões do carro. E também quero agradecer aqui a Riozen aqui do Eptal. Muito obrigado, pessoal da Riozen aqui. Me deixou bem à vontade. Falei, Rafael, pode ficar à vontade. Então, obrigado mesmo aí. Muito grato. E é isso, pessoal. Quem não é inscrito também já se inscreve aqui no canal. Já deixa aquele joinha que ajuda muito o canal também. Grande abraço. Boa sorte, boas corridas e até o próximo vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Tamo junto. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, compartilha esse vídeo com seu amigo, se inscreve no canal e aproveita também a super promoção do melhor tapete pra motorista de aplicativo, onde você vai bater ele uma vez por semana com desconto e frete grátis pra todo o Brasil. Além da melhor proteção veicular e também onde você trocar o seu carro. Tudo com desconto na descrição. Tamo junto. Tchau.